Fala galera do YouTube! Tá começando mais um vídeo do nosso canal. Hoje eu trago pra vocês esse barradinho. Olha que coisa mais linda, gente! Eu intercalei, fiz dois tipos de desenho, esse mais esse e assim sucessivamente. O resultado foi esse, eu espero que vocês tenham gostado. Mas antes da gente ir pra nossa videoaula, eu vou pedir pra que vocês se inscrevam aqui no canal Núbia Cruz Barradinhos. Compartilha o link pra ajudar nosso canal a crescer cada vez mais. Então é isso, bora pro nosso vídeo de hoje? Esse barradinho lindo e fácil de fazer? Bora! Eu começo nossos trabalhos com uma agulha 1.5, meu fio princesa na cor rosa. Esse bico que nós vamos fazer, ele é múltiplo de três. Então eu vou contando de três em três espaços de caseado, ó. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Então, eu preencho um, dois, três, quatro, quatro, cinco, quatro, seis, sete. Sete pontos altos duplo. Agora, eu faço as mesmas correntinhas, né? Eu fiz quatro, não é isso? Uma, duas, três, quatro correntinhas. Vem aqui, prendo com um ponto baixo. Então, eu utilizei três espaços do meu caseado, ficando desse jeito aqui, ó. Agora, eu vou fazer o mesmo processo. Então, eu vou fazer as quatro correntinhas e repetir os sete pontos altos duplo, pulando esse nesse local aqui. Assim, nós vamos fazer como esse desenho aqui. Por toda a carreira, quem tiver dúvida, volta um pouquinho o vídeo, vai dando pausa e vai fazendo, tá bom? Vamos lá. Então, olha só como ficou, então, nossa primeira carreira, ficando desse jeito aqui. Já trabalhei toda ela. Agora, a gente vira o nosso trabalho e vamos fazer nossa segunda carreira. Na segunda carreira é bem fácil, a gente entra aqui, faz um ponto baixo, o segundo ponto baixo. Faço uma, duas, três correntinhas. Venho fazendo ponto alto em cada ponto. Agora, é somente pontos altos. Em cada ponto alto da carreira anterior, eu faço um ponto alto. Então, foram sete, né, que a gente trabalhou, a gente vai trabalhar novamente sete pontos altos. A gente trabalhou sete pontos altos duplo, agora nessa carreira a gente trabalha sete pontos altos normais. Então, ficamos com dois, quatro, seis, sete. Agora, eu faço uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove correntinhas. Eu pulo um, dois, três, na quarta ponto alto duplo, eu faço um ponto baixo. De novo, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove correntinhas. E venho aqui e trabalho ponto alto sobre ponto alto da carreira anterior. Olha só como vai ficando. Vai ficando desse jeito aqui. Em cada ponto alto a gente trabalha um ponto alto. Ficando desse jeito assim. Agora, de novo, as nove correntinhas. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove correntinhas. Venho aqui, pulo um, dois, três, no quarto ponto alto eu prendo com um ponto baixo. O desenho é esse agora, tá, turma? Vamos fazer por toda essa carreira. Turma, olha só como ficou ficando assim, desse jeito, a segunda carreira. Agora, nós vamos virar o nosso trabalho. Vamos fazer a terceira e última carreira do nosso barradinho, tá? Vamos finalizar aqui com um ponto... Deixa eu ver quantos foram. Dois pontos baixos aqui. As três correntinhas. Um. Dois pontos baixos. Desculpa, gente, tô meio agripada aqui. Virei. Agora, vamos lá. Eu entro aqui dentro nesse segundo ponto baixo, com um ponto baixíssimo. Subo uma, duas, três correntinhas. Aí, eu venho aqui. E vou trabalhar os meus sete pontos altos, fazendo ponto alto também. Então, eu fiz um ponto alto, três correntinhas. E faço o meu picô. De novo, ponto baixo, ou, desculpa, gente, ponto alto, três correntinhas. Meu picô. Ponto alto. Três correntinhas. 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 Picô. Ponto alto. Ponto alto. Três correntinhas. Picô. Ficando desse jeito aqui. E agora, eu faço uma, duas, três correntinhas. E agora, eu faço uma, duas, três correntinhas. Dou a laçada. Aí, aqui, fazer só duas, tá, turma? Duas já é o suficiente, já alcança. Tá vendo esse ponto baixo aqui, turma? Eu venho nele e faço um ponto alto. Ficando desse jeito aqui. Agora, eu faço uma, duas correntinhas. Dou a laçada. Neste ponto aqui, eu vou fazer sete pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Fiz sete pontos altos, ok? Faço duas correntinhas. Dou a laçada. Venho aqui. E faço um ponto alto. Ficando desse jeito aqui. Agora, eu faço uma, duas correntinhas. Dou a laçada. Vou para o próximo motivo. E trabalho estes pontos aqui com os meus picôs. Do mesmo jeitinho, tá? Três trancinhas. Ponto baixo. Formando o meu picô. De novo, no próximo ponto alto. E assim sucessivamente. Picô, turma. Então, o desenho deste paradinho é esse. Ele vai ficar com este desenho aqui no meio entre um, entre esses pontos, né? Com picô. E vai ficar esse aqui no meio. Vou trabalhar o meu. Eu já volto mostrando como fica. Turma, olha só que lindeza que tá ficando o nosso barradinho. Estou terminando aqui. Então, eu termino como eu comecei. Corto o meu fio. Termino como eu comecei. Fecho com ponto baixíssimo. Aqui também. Ponto baixíssimo. Arremato. Queimo com a pontinha. E tá pronto o nosso barradinho de hoje. Olha como ficou bonito. Gente, até diferente, né? Que eu não fiz ele num desenho só. Eu alternei. Uma hora eu fiz este desenho. Outra hora eu fiz esse. Uma hora eu fiz esse. Eu fiz esse. E assim sucessivamente. Deus é minha fortaleza. O resultado final é esse. Olha que lindo, né? Deixa eu baixar mais aqui pra vocês verem melhor. Nessa disposição. Nessa também. E é isso, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado. Quem gostou dá joinha aqui no canal. Não se esquece de se inscrever. Quem não se inscreveu ainda. Núbia Cruz. Barradinhos. Compartilha o link pra ajudar o nosso canal a crescer cada vez mais. Tá bom? É isso. Um super beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau, pessoal. Valeu.